Ela sobe, desce, igual pula, pula Ela sobe, ela mexe, trava e segura Igual pula, 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 pula e segura Descobri, vou explanar esse dom que ela tem É que as mina de SP já tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo sentando bem Tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo sentando bem Tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo sentando bem Então fica, relaxa na piroca, se solta, rebola E com a buceta vai contrair, é minha rola Tá só solta, tu goza, se empolga e chega a periquita pra mim Ela sobe, desce, igual pula, pula Ela sobe, ela mexe, trava e segura Igual pula, 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 pula e segura Descobri, vou explanar esse dom que ela tem É que as mina de SP já tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo sentando bem Tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo sentando bem Então fica, relaxa na piroca, se solta, rebola E com a buceta vai contrair, é minha rola Entrando na sua chota, tu goza, se empolga e chega a periquita pra mim Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado